O Independente Eu me orgulho de ser independente também Por sua vida Eu me orgulho de ser independente também O Independente é pouco Gosto de ver o seu jogo Mas a torcida virá Independente, Independente Pra sempre eu ir de te adorar Independente, Independente Pra sempre eu ir de te adorar São muitos anos de luta Só tantos anos de progresso O Independente Sempre pra frente De sucesso em sucesso Quantas vitórias Quantos troféus O Independente já tem Por sua vibra Eu me orgulho De ser independente também Por sua vibra Eu me orgulho De ser independente também O Independente é pouco Gosto de ver o seu jogo Mas a torcida virá Independente, Independente Pra sempre eu ir de te adorar Independente, Independente Pra sempre eu ir de te adorar Gosto de ver o seu jogo Gosto de ver o seu jogo E a torcida virá